Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o duo de piano e percussão de Marcelo Leman e Chicão Dornelis. Vamos conferir ainda a mostra de fotografias de Jorge Finato. E começamos sabendo detalhes do encontro de literatura que acontece nesta quarta-feira na aldeia aqui em Porto Alegre. O tema desta edição é a obra da poeta carioca Ana Cristina César e sobre o encontro eu converso agora com a pesquisadora e poetisa Júlia Brandão, barão quer dizer, que coordena o encontro. Tudo bom, Júlia? Tudo bem. Tranquilo. Bom, para começar, a ideia desse encontro, a escolha da autora foi proposta por ti, né? Queria saber por que exatamente trabalhar com a Ana C. Pois é. Quando me propuseram o encontro, eu pensei que eu gostaria de falar sobre uma poeta mulher. Porque eu escrevo também, eu sei como é importante a divulgação de obra de mulheres. E eu comecei a pensar nas minhas poetisas e poetas preferidas e escolhi uma que, na verdade, não é uma das minhas preferidas, mas que é uma poeta que me desafia bastante, que é a Ana Cristina César. Porque eu estou acostumada a ler poesia e gostar de poesia pelo efeito de totalidade que um poema passa, de perfeição. E os poemas da Ana Cristina César são fragmentários, são inconclusos, causam estranhamento, fazem com que tu fique pensando sobre o que tu leu, não são tranquilizadores, digamos assim. Então foi uma das razões. E outra razão é porque a Ana Cristina César é homenageada da Flip desse ano. E ela teve a obra editada pela Companhia das Letras em 2013, então é uma obra de fácil acesso, que eu achei que fosse tranquilo para conseguir interlocução. Não fosse só eu lá ficar falando como uma pesquisadora ou uma interessada na obra, mas que também o público interessado pudesse ler os poemas dela e participar junto comigo. Bom, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, e tu disse que a ideia é fazer com que o encontro seja leve, não seja um encontro extremamente teórico. Então por isso também trazer uma autora de importância e de relevância para um período-chave bem interessante dentro da escrita brasileira, mas também que tem essa questão da afetividade também. Sim, exatamente. A escolha não foi... Eu não sou uma especialista em Ana Cristina César, bem longe disso. Eu escolhi realmente por uma questão afetiva, por uma questão de interesse e de provocação também. Eu não vou chegar lá e só elogiar a poeta, eu vou propor questionamentos, mas principalmente leitura. Se chama encontros de leitura por isso, porque o principal objetivo é a gente ler. Não é discutir teoricamente, nem colocar questões acadêmicas, mas promover mesmo o interesse pela leitura de poesia. Bom, falando na questão do interesse da leitura da poesia, por que o interesse em ler Ana Cristina César? Vamos dar uma contextualizada na importância dela, na relevância dela dentro de um movimento ou dentro de um período da escrita brasileira. A Ana Cristina faz parte de uma geração que se chama geração de poesia marginal ou geração mimeógrafo. Mesmo que ela faça parte dessa geração, ela tem um certo desvio, porque aquela geração era bastante ligada a uma linguagem coloquial, a uma desliterarização, digamos assim, uma perspectiva de que a poesia não precisava ser super intelectual e super... não precisava de um leitor super especializado, claro, para ler. Mas a Ana Cristina tem isso, mas também tem um diálogo super forte com a tradição. Ela usa muita citação de outros autores, ela dialoga com outros poetas, como, por exemplo, Fernando Pessoa, em diversos momentos da sua obra. Ela tem uma poesia metalinguística bem forte, tipo de pensar a própria criação poética. E, enfim, ela é um ícone dessa geração e ela certamente influencia muito as próximas gerações, digamos, geração mimeógrafa da década de 70. A gente pode dizer que toda a poesia contemporânea brasileira bebe dessa fonte inevitavelmente, por essa questão da poesia coloquial, do verso livre, do poema piada, de uma liberdade de criação que versa sobre qualquer tema ou usa qualquer termo. Consequentemente, tu que escreve, que é uma poetisa, e também está fechando doutorado em escrita criativa... Não, mestrado. Mestrado em escrita criativa. Tu também é influenciada pela sua obra dela, de alguma forma, direta ou indiretamente? Sim, direta ou indiretamente. Eu conheci a Ana Cristina, na verdade, em 2011, quando eu era estagiária do Departamento de Difusão Cultural da URGS. Porque a Tânia Cardoso, que é a curadora da Sala Redenção da URGS, ela fez a dissertação de mestrado dela sobre a Ana Cristina. E eu já escrevia naquela época e a Tânia me disse por que tu não lê a Ana Cristina? Porque a minha poesia ainda era, naquela época, muito mais fechadinha, bastante discursiva. E a Ana Cristina foi uma poeta que me mostrou um outro campo, assim, de possibilidades, de que o poema pode dizer sem dizer e pode deixar lacunas e elipses e dar mais espaço para o leitor, assim, interpretar por conta própria e, inclusive, ficar achando que está faltando alguma coisa no poema. E a ideia do evento? Como é que vai ser desenvolvido o evento, assim, nesse mundo? Até agora, já foram três encontros dessa série Encontro de Leitura e tem sido bem informal. A gente fica sentado em roda lá na aldeia, propõe a leitura de alguns poemas, deixa espaço aberto para que as pessoas comentem e também leiam, se quiserem, né? O livro, geralmente, a Livraria Baleia deixa exemplares da obra do autor que está sendo tratado à disposição, para que as pessoas possam ler junto. Então, tem sido bem um encontro mesmo, sentado em roda, assim, bem informal. Bem informal. Então, lembrando que também o encontro acontece nessa quarta-feira, às 20 horas, lá na aldeia, na Rua Santana, 252. A entrada é franca, né? É chegar e participar. Obrigado, Júlia, pela tua presença, certo? Até mais. Agora, vamos falar um pouco sobre artes visuais. Até o dia 2 de fevereiro, é possível conferir a amostra fotográfica de Jorge Finato em cartaz no Café do Porto, aqui em Porto Alegre. Confira. Com 17 fotos, as séries Visões da Serra e Umbrela são registros do olhar de Jorge Finato aos detalhes das cidades serranas capturados em caminhadas. Há muitos anos que eu fotografo a Serra do Rio Grande do Sul. A Canela, Gramado, Camarado do Sul, São Francisco de Paula. Eu gosto muito daquele ambiente. Nos últimos anos, vivo muito mais lá do que em Porto Alegre. Então, digamos, a inspiração, a sugestão para esse trabalho vem daquela natureza, que ainda é muito rica, muito colorida, muito bonita, né? Faz bem para a alma da gente. Há muitos anos eu fotografo guarda-chuvas. Eu tenho uma fixação por esse objeto. Eu adoro guarda-chuvas. Eu gosto muito dessa forma da umbela, né? E eu levo guarda-chuvas para a natureza, para os jardins, para as ruas e fotografo. Isso é um exercício que eu faço há muito tempo. No caso dessas fotos das umbrelas aqui da exposição, foram captadas as imagens em Canela, durante o inverno. Há alguns anos atrás, a prefeitura de Canela colocava guarda-chuvas nas ruas centrais ali, iluminando. Aquilo é uma magia, uma coisa onírica, lúdica, muito linda. E eu fotografei, em duas temporadas de inverno, eu fotografei os guarda-chuvas. Intitulada Fanicos e Farfalhas, a exposição das imagens feitas pelo escritor e fotógrafo já foi apresentada na serra e chega pela primeira vez à capital. Que bate na sensibilidade, né? E faz com que o fotógrafo vá atrás, vá catando coisas no ar, tentando fixar aquele momento de beleza, que é um momento único, né? Numa imagem. Considerando que tudo na vida passa, tudo é transitório. Então, com a arte, no caso com a fotografia, a gente tem a ilusão, ao menos, de que alguma coisa fica, né? De que aquele momento precioso não se perderá. É uma ambição, digamos assim, de permanência, de manter a beleza viva por perto. Uma dica de artes cênicas. O espetáculo Língua Mãe Mameloche, vencedor na categoria Melhor Espetáculo do Prêmio Assorianos, em 2015, está em cartaz na programação do Porto Verão Alegre. É possível conferir a peça nesta terça, quarta e quinta, às nove da noite, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. E agora a Estação Cultura faz um rápido intervalo. E agora a Estação Cultura faz um rápido intervalo. E agora a Estação Cultura faz um rápido intervalo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marcelo Leman e Chicão Dornelis fazem show hoje no Parangolé na Cidade Baixa Eles são os nossos convidados do Escação Cultura, tudo bem? Tudo jóia Tudo certo Música instrumental, mas também canções com voz Tem também Canções com letras e composições e releituras de clássicos Tom Jobim, Cazuza, MPB Esse é o repertório que vocês vão apresentar Vão apresentar Falando um pouco sobre o seu trabalho autoral Em que tendências você busca influências, compositores? Pois, olha Eu tinha um duo, né? Que era o duo Araucária Que a gente lançou um disco em 2005 Junto com Alexandre Ross, sax e clarinete A gente lançou esse disco Teatro 13 de Maio em Santa Maria Um disco independente É um disco instrumental Bom, eu faço parte do tambo do bando também Junto com meu irmão, Leandro Cachoeira Teixo, Beto Recentemente a gente fez uma apresentação Daquele clássico Os Homens de Preto com a OSPA Foi muito legal É um grupo também histórico Da música popular do Rio Grande do Sul É, é verdade E dou aulas de musicalização e canto Na instituição O Pão dos Pobres E tudo isso está junto aí no teu momento de compositor Sempre Morei uma época no Rio de Janeiro também Então, a coisa do samba, da bossa nova Tem a ver com esse lado meio gaúcho-carioca Acho que é pra você participar desse projeto Ali, tocando no Parangolé Olha, o Parangolé atualmente é um dos pontos culturais Da nossa Cidade Baixa Que está meio judiada Mas a gente continua batalhando pela nossa Cidade Baixa Que eu praticamente me criei tocando na Cidade Baixa Eu e o Marcelo temos uma amizade de mais de 30 anos Temos parcerias musicais Temos um projeto de oficina De musicalização, meio ambiente Participou de um projeto que eu lancei Chamado Universo Percussivo Em 2013, pelo Fundo ProArte E nos encontramos seguidos O Parangolé é um dos lugares que a gente toca Sempre, uma vez por mês Há cinco anos já Capitaneado pelo seu Cláudio Grande figura, músico também E um lugar de resistência cultural Que tem Roda de Choro Que tem música latino-americana Que tem música brasileira Pra nós é muito legal, né? A gente tem que manter esses lugares acesos Assim, essa chama acesa Pra que Porto Alegre continue crescendo culturalmente Bom, aproveitando a presença de vocês aqui no Citação É claro, a gente sempre quer ouvir mais uma, né? Qual é a próxima canção? É do Tupo ao Tombo É uma parceria com o Luiz Mauro Viana É... E é isso É uma música inédita Não está gravada Ainda oficialmente gravada Um, dois, três, quatro Você se acha o tal Vive bancando melhor Faz pose de maioral Um ar intelectual Mas em matéria de amor Alguma coisa acontece Até parece o equilibrista ao cair Da Torre Eiffel em Paris Tão delicada a mutação Das flores vivas a luna O topo ao tombo, um altaneiro pender A humildade do ser Samba Pela madrugada Uma alegria forjada Faz pose de maioral Faz pose de maioral Da Torre Eiffel em Paris Do Tupo ao Tombo e um tamborim Redescobrindo a paixão Um anjo embriagado Bem, vocês falaram em releituras de clássicos Eu fico pensando assim Como é que acontece no encontro de vocês O momento de pegar um clássico da música popular E transformar para o piano e para a percussão Olha, a maioria dos nossos arranjos surgem quando a gente está tocando Porque a releitura a gente vai escolhendo músicas que tem a ver com a gente Com o trabalho que a gente faz E surge uma ideia, eu olho para o pijama Esse arranjo vai ficar assim Então tem muitas misturas assim De tchacareira com bossa nova Enfim, com todo tipo de São insights que pintam geralmente na espontaneidade mesmo Claro que às vezes você busca uma introdução E aí quando você cria, por exemplo, dois, três compassos Dentro de uma harmonia já conhecida Você já está criando uma melodia Você já está fazendo uma coisa Uma música nova, uma música diferente É como um improviso, muitas vezes Improvisar é compor em cima de um lance que já existe Claro, e falando em improviso No momento ali do espetáculo, do show Sempre tem também um espaço para o improviso? Tem, tem E nunca é Às vezes é no mesmo lugar, às vezes não Conforme a onda está rolando É isso No momento que surge a gente só se olha e atua Vai lá, abriu a janela Como a gente costuma falar na gíria do músico Ó, a janela abriu Aí vai enquanto a janela estiver aberta É, e de vez em quando pinta Tem sempre um colega também Que dá uma palha Ou cantando Ou mesmo tocando algum instrumento Sempre pinta os... Projetos para 2016 Pois então Eu agora em março A partir do dia 7 de março Eu começo todas as segundas-feiras Uma oficina de musicalização e canto No Teatro e Arena Em parceria com os sindicatos bancários Então as inscrições vão começar agora Em fevereiro E a partir do dia 7 de março Vou estar lá no Teatro e Arena Fazendo essas oficinas Sigo agora A partir da semana que vem Volto Estou de férias agora Mas volto Semana que vem A trabalhar com as crianças e adolescentes Do Pondos Pobres Que é uma coisa maravilhosa Que a gente conseguiu Capital uma grana Através do Criança e Esperança Também Então compramos uma série de instrumentos E então está uma coisa bem bacana Em termos de De equipamento De estrutura E tem o projeto com o Chicão Pois é, Chicão, e você? Eu sigo Divulgando O universo percussivo Que eu e o Marcel Trabalhamos juntos A gente trabalha com Educação ambiental E música Através de construção De instrumentos Do lixo Praticamente Recicláveis A gente constrói instrumentos Trabalha musicalização Introdução para professores Para alunos Enfim É um trabalho Já desde 97 E seguindo na estrada Tem um projeto Com o Carlos Leandro Cachoeira Que é um CD Chamado Los Mesmos Que a gente vem gravando Sempre que sobra algum E está difícil Vamos gravando Estamos fazendo esse projeto Vamos ver se esse ano A gente consegue lançar E hoje então tem O show de Marcelo Leman E Chicão Dornelis A partir das 8h30 da noite No Parangolebar Na rua Aline Silva Número 240 Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente se vê Na próxima edição Tchau Por favor Vamos nessa Lá 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 onde o nosso amor começou Sim O mundo novo até se sonhou O sol Iluminando nossa paixão Faz-me lembrar O quanto a vida é bela Voa Voa E o sol Iluminando nossa paixão Faz-me lembrar O quanto a vida é bela Voa Não sei Não sei Aonde foi que desatou Nem vi Foi tudo tão sutil Lula Que a gente resolveu sonhar Então vai ver Aonde nós erramos Lula Que a gente resolveu sonhar Então vai ver Aonde nós erramos Lula 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 E aí